Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o nosso aplicativo pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Cara pintada, penas, pele vermelha, corpos nus, hábitos selvagens, sabedoria, magia, liberdade. Índios, os primeiros povos da terra, os primeiros habitantes do Brasil. Até hoje buscam legitimidade e tentam resgatar a identidade usurpada por colonizadores. A luta por direitos perdidos também não é nova para quem descende diretamente destes povos. Eu fui saber deles como era ser índio antes de uma lei que os protegesse. Música Há 500 anos, quando os portugueses desembarcaram na chamada Terra de Veracruz, eles já estavam aqui. Desde então foram esquecidos e renegados até mesmo pelas leis do início do século XIX. Cada província tinha a responsabilidade e a liberdade para legislar e atuar livremente na promoção da catequese e civilização dos índios. Nos relatos históricos, os primeiros contatos eram relativamente amistosos. Em muitos casos, em muitos casos, houve trocas de objetos entre os primeiros colonizadores e os indígenas. Mas, a partir do momento que a colonização europeia começou a tomar as terras dos indígenas, iniciou um período de guerra, em que muitos indígenas foram escravizados, massacrados, destruídos. Somente no início do século XX, mais especificamente em 1910, foram criados mecanismos jurídicos e administrativos para conduzir as relações com os povos indígenas. A União passou a ser responsável pelos índios. Em junho do mesmo ano, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. Foi um período de muitos conflitos. De fato, o SPI, apesar de ser melhor do que nada, não impediu muitas ocupações de seres indígenas. Mas, a presença do governo federal, pelo menos, refriou um pouco a violência que existia antes. Durante toda a colonização, houve escravidão de indígenas. Os descimentos dos séculos XVIII e XIX, em que os indígenas foram escravizados, massacrados, transformados em escravos. Então, o SPI foi uma tentativa de refrear isso e de proteger, oferecer uma proteção do Estado sobre os indígenas. Descendente da tribo terena do Mato Grosso do Sul e líder indígena, Marcos diz que, apesar do SPI ter sido criado para combater a violência contra os índios, houve falhas. Havia, naquele tempo, por exemplo, a figura da instituição pública, que era o Serviço de Proteção ao Índio. E onde o agente do SPI, ele se comportava como um repressor. Ele determinava o que a aldeia tinha que fazer. Determinava onde seriam as aldeias e determinava, inclusive, quais os indígenas que deveriam ser castigados por serem autônomos, mostrar liderança. E isso anulou bastante, então, a perspectiva, antes da chegada das regras das instituições, que era a autonomia, a liberdade, a liberdade de fazer o seu culto próprio, a sua espiritualidade, a sua cultura, falar na língua. Ao longo da história, surgiram legislações para proteger os índios e garantir seus direitos. No Código Civil Brasileiro de 1916, eles eram considerados relativamente incapazes e, por isso, deveriam ser tutelados por um órgão indigenista estatal. Os índios eram equiparados às pessoas que não têm condições de assumir integralmente suas responsabilidades. Em 1928, um decreto-lei regularizou a situação dos índios nascidos em território nacional e reconheceu os crimes contra os índios e os praticados por eles. A primeira constituição a tratar da proteção aos indígenas foi a de 1934, que assegurou o respeito à posse das terras. Anos depois, em 1939, foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas, atendendo aos apelos do marechal Rondon, assinou o decreto que determinava que o Brasil comemorasse o Dia do Índio em 19 de abril. A data já era comemorada em países americanos. Séculos de luta por direitos, igualdade e respeito. Essa é a trajetória dos povos indígenas em vários países nas Américas. E o Álvaro Tucano conhece bem essa história. Militante do movimento indígena há 45 anos, ele lembra as dificuldades enfrentadas pelos seus antepassados, né Álvaro? Antes da criação da lei, em 1973, como é que eram as dificuldades enfrentadas pelos índios no Brasil? Quais eram essas dificuldades? Nós somos mais antigos que a própria história do Brasil. Então, nós sempre cuidamos de nossas histórias antigas, fazendo as nossas tradições, caçando e pescando, fazendo casamentos, defendendo nossos territórios. Nós tivemos um apoio muito especial do Marechal Rondon, que ele criou a política indigenista eficiente para tratar dos índios. Então, isso foi muito bom para tratar de nossos saberes tradicionais. Foram muitos os embates e os motivos envolviam desde as disputas por terras até questões religiosas. Para o Tucano, faltava uma legislação específica para garantir os direitos e estabelecer os deveres dos povos indígenas brasileiros. A lei sempre foi mais que necessária para proteger os direitos indígenas. Também o direito a outros animais que vivem em nossas terras, o direito à água, o direito à vida de Marechal. Agora, o mais importante para nós é ser índio, como antes. E nós não mudamos. Continuamos falando as nossas línguas, morando naqueles territórios. Continuamos ainda a preservar muito mais do que antes, frente à expansão capitalista em nossos territórios. Essa é a nossa obrigação, manter as tradições. Um passado onde os índios sofreram com inúmeros ataques, exploração de mão de obra e das terras onde viviam. Dos cerca de 5 milhões de índios que viviam no Brasil em 1500, sobraram apenas 150 mil em meados do século XX. A aldeia indígena, tem que se basear na aldeia, na comunidade indígena. Nós tínhamos uma noção do que nós chamávamos de branco, ou de civilizado, que é o não índio, como forma de separar quem era indígena, quem era do grupo daquela etnia, e quem era o colonizador. Havia uma relação de medo, por causa da repressão, poder de polícia, poder religioso, com as igrejas que chegaram. Então nós passávamos a ser assim, como se fôssemos sobreviventes daquela nova relação, onde nós não éramos o principal ator, passávamos a ser tratados como vítimas. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer, todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O panorama começou a mudar nas décadas de 60 e 70. Primeiro com a criação da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, responsável por conduzir as políticas indigenistas no país. Depois com o Estatuto do Índio, que mesmo não sendo considerado um grande avanço, tornou-se o começo de um reconhecimento. Ele ganhou mais força ainda com a Constituição e a participação de lideranças indígenas na elaboração da Carta Magna. Começava aí uma reparação milenar. A Constituição Federal de 1967 trouxe novidades à população indígena do Brasil. A assegurou a posse permanente das terras que habitavam e, além disso, garantiu o direito ao uso fruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades existentes nas terras. Em termos de novidade, a Constituição de 1967 tem um aspecto muito importante, que vem a ser exatamente a questão das terras, chamadas terras devolutas, que antes eram de propriedade do Estado. O Estado poderia titular apenas com essa ressalva de que a posse indígena deveria ser respeitada. E, em 1967, essas terras passam a ser da União. No mesmo ano, a Lei nº 5.371 cria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que até hoje é o órgão oficial do Estado brasileiro para tratar sobre questões indígenas. Criou a chamada Renda do Patrimônio Indígena, que vem a ser o quê? A FUNAI passou a ser o órgão que administraria todo o patrimônio indígena em nome dos índios e teria a função de reverter os benefícios para essa população. Nenhum negócio, nenhum contrato teria validade se não fosse referendado pela FUNAI. Quando os primeiros colonos europeus chegaram em 1500, essas terras eram habitadas por quase 11 milhões de índios, que viviam em cerca de 2 mil tribos. No primeiro século de contato, 90% dos índios foram dizimados. Até meados dos anos 70, acreditava-se que o desaparecimento dos povos indígenas seria inevitável. Algo precisava ser feito. Nesse contexto, foi criado em 1973 o Estatuto do Índio. Os políticos entendiam que os índios deveriam ter os mesmos direitos e benefícios dos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições. A partir dessa legislação, os indígenas passaram a ser protegidos por uma lei específica. O Estatuto do Índio inova no seguinte aspecto. Ele institui o conceito de terra indígena, o conceito jurídico de terra indígena. Até então, não havia. As terras indígenas que existiam, por exemplo, o Parque do Xingu e outros, eram demarcados como parques, como reservas florestais, como áreas de proteção, mas não tinha a figura da terra indígena, juridicamente falando. E é com o Estatuto do Índio que se cria essa figura jurídica. Nos anos 80, houve uma tendência de reversão da curva demográfica e, desde então, a população indígena no país tem crescido de forma constante. No final da década, em 1988, a Constituição veio preencher lacunas do Estatuto, trazendo mudanças significativas na vida do povo indígena. A principal foi a que tirou o índio da tutela do Estado. A Constituição conseguiu definir bem a questão das populações indígenas e proteger quanto aos seus usos, costumes, línguas, crenças. E até mesmo a possibilidade, por exemplo, desses índios serem ensinados em suas próprias terras pelas suas próprias línguas maternas. E também a Constituição protege, como patrimônio cultural, as manifestações indígenas. Então, eu acredito que eles estão relativamente bem protegidos em âmbito constitucional. É claro que o Estatuto dos Índios, que é uma lei muito antiga, de 1973, precisa ser atualizado, mas eu acredito que eles estão bem protegidos pelo ordenamento constitucional brasileiro. Nesse sentido, a Constituição deu um salto na questão indígena ao tratar de temas cruciais, como a propriedade e a relação dos povos indígenas com a terra, a competência da União e também a preservação da língua, usos, costumes e tradições. Dá uma certa autonomia aos povos indígenas. Eles podem, inclusive, entrar em juízo contra o Estado. Antes, eles dependiam da FUNAI, não para poder qualquer reivindicação. Só a FUNAI podia articular a reivindicação. Hoje em dia, após a nova Constituição, surgiram centenas de organizações indígenas e eles se autorrepresentam. O Código Civil de 2002, em consequência, retira os índios da categoria de relativamente incapazes e dispõe que a capacidade deles será regulada por uma legislação especial. Ele permite que uma lei especial cuide da capacidade dos índios. Atualmente, os índios podem ser capazes, relativamente incapazes ou até incapazes, dependendo da circunstância de fato. Então, ele tirou uma regra que era generalizante para permitir que, em cada condição específica, o índio tenha um tratamento diferenciado. Mas nem mesmo esse avanço foi capaz de conter a discriminação. No dia 20 de abril de 1997, um dia depois das comemorações pelo Dia do Índio, a vítima foi justamente um deles. Galdino dos Santos, da etnia Pataxó, foi queimado vivo enquanto dormia nessa parada de ônibus aqui em Brasília. Ele tinha participado de um dia inteiro de manifestações pelos direitos indígenas. Os agressores, cinco jovens de classe média, quatro deles maiores, foram condenados por homicídio triplamente qualificado e o menor levado para um centro de reabilitação juvenil. Galdino teve 95% do corpo queimado e morreu ao dar entrada no hospital. O índio Terena foi um importante ativista durante a Constituinte de 88. Ele aprova as mudanças trazidas pela legislação, mas é taxativo. Ainda falta participação indígena na elaboração de leis. Quem interpreta a lei a ser aplicada para os indígenas? Quem faz as leis para os indígenas? Não é o índio. São as pessoas, os advogados, não índios. O branco, mais uma vez, ele define os direitos indígenas. Isso aconteceu, por exemplo, na Assembleia Nacional Constituinte. Nós tivemos candidatos indígenas para compor o Congresso. Claro que nós não ganhamos. Então foi uma Constituição, uma Constituinte capenga. Há um clamor que vem das 305 comunidades indígenas existentes hoje no país. Espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, os povos pedem um futuro mais justo. Sabem que não há como reescrever a história, mas buscam novos rumos para ela. A palavra de ordem é a mesma de 516 anos atrás. Resistir. Os povos indígenas continuam resistindo todas essas violências, essas tentativas de reverter a situação, de judicializar as questões indígenas. Então há um forte movimento indígena que está resistindo. Eu acho que o futuro reserva é a consolidação desses direitos. Quer dizer, o índio como um ator importante dentro do cenário político, econômico, social brasileiro, entendeu? E ele deve, para isso, para que isso aconteça, é preciso que se consolide esse quadro de reconhecimento. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quase meio século de estatuto e a luta é por reformulação. A reivindicação é por melhores condições de saúde e educação. E por direitos antigos, como a demarcação das terras indígenas. Pesquisas mostram que índios e descendentes ainda estão em desvantagem em relação à renda e aos estudos. E mesmo distante das origens, há os que tentam preservar a cultura. Se é verdade que os grupos indígenas brasileiros estão reduzidos a uma pequena fração do que foram no passado, também é verdade que este segmento da população encontra-se hoje em plena recuperação demográfica. Uma nova realidade que faz surgir novas necessidades. O estatuto do índio novo, ele tem que ser atualizado para os novos tempos. Hoje o índio, em muitas aldeias, assiste televisão parabólica. Ou pela internet. Ou tem celular. Então o índio de hoje, no Brasil, não é o índio de 10 anos atrás mais. Há 18 anos, um projeto de atualização do estatuto tramita no Congresso Nacional. Em 1994, um texto alternativo foi aprovado, mas acabou barrado por um recurso. De lá para cá, vários projetos foram apresentados, mas nenhum avançou. São conflitos de interesses. Principalmente nós temos de um lado os interesses ruralistas e de outro os interesses daqueles que defendem as populações indígenas, as defensores de direitos humanos. Então as principais questões sobre a questão indígena no Congresso, dizem respeito à demarcação de terras, sobre a posse das terras dos que atualmente pertencem aos índios. Nos últimos anos, conflitos envolvendo povos indígenas passaram a ser rotina no país. Desde 2007, pelo menos 10 grandes reservas foram palcos de lutas entre índios e fazendeiros, principalmente. Um triste exemplo é o da Reserva Raposa Serra do Sol, no nordeste de Roraima. E foi por causa desse conflito que o Supremo Tribunal Federal decidiu, cabe ao Poder Executivo fazer com exclusividade a demarcação de terras indígenas. Essa determinação gerou uma nova polêmica. Muitas correntes políticas são contrárias a essa exclusividade do Poder Executivo. Então, por exemplo, uma PEC tramitou, uma proposta de emenda constitucional tramitou no Parlamento com o objetivo de possibilitar que também o Congresso faça o controle sobre essa demarcação de terras indígenas. A luta pelo direito à terra faz perpetuar uma história de resistência. Podemos pegar 516 anos atrás, nós nunca fugimos da guerra, né? Nós sempre estamos resistentes, estamos agora e vamos estar daqui para frente. E a terra, para nós indígenas, não acho que eu não tenho palavra para significar um termo para ela. Além de fundamental e importante mesmo. Se perdermos essa terra, né? Eu acho que vai ter briga, vai ter lutas, mas ninguém vai deixar de graça. Dados do IBGE revelam que vivem hoje no Brasil cerca de 897 mil indígenas. Há, contudo, estimativas de que existam 315 mil vivendo fora das terras demarcadas, inclusive em áreas urbanas. Só em Brasília, segundo a pesquisa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, a Codeplan, existem 6.128 índios. 97% deles estão concentrados em área urbana do DF. Neste mesmo estudo, foi traçado um perfil sociodemográfico. O resultado surpreendeu. Na análise do indígena urbano, o baixo percentual da população falando a língua nativa nos seus domicílios. Então, a gente vê, comparado com os indígenas que estão em terras demarcadas, estão nas suas aldeias, eles utilizam muito mais a sua língua materna na comunicação diária em relação ao índio urbano. Isso pode estar sugerindo uma perda da identidade cultural do indígena quando ele vem para o meio urbano. Além da perda identitária, você identifica que é uma população muito mais vulnerável, em sentido de renda, de trabalho, de escolaridade. O percentual de analfabetos entre os indígenas aqui nessa área, ele é maior se comparado ao percentual de analfabetos negros. A renda, até três salários mínimos. Manter viva a identidade cultural indígena e mudar destinos traçados por erros de um processo histórico conturbado. Essa é a missão desses jovens índios, alunos da Universidade de Brasília. Somos 300 e poucos povos, desses, alguns já perderam sua língua materna. Mas acredito que não é porque eles querem. É pelo fato do acontecimento, desde o descobrimento, que falam que foi descoberto mais para a gente como povo indígena, a nossa terra foi invadida. Só que resistimos, somos um povo resistente no Brasil. E a gente continua lutando para que, continua existindo essas línguas ainda, nas pontas, ainda há umas línguas. E tem um processo também de reestruturação das línguas maternas com as escolas indígenas, que é um processo que a gente está trabalhando justamente para manter isso vivo e valorizar a questão que vem da mitologia, das línguas, conhecimentos tradicionais. Eles fazem parte de um grupo de quase 40 índios que deixaram as comunidades onde moravam para escrever uma nova história. A importância de ter um curso superior para a nossa comunidade é de trazer um pouco dessa cultura do branco e poder, ao mesmo tempo, lutar contra essa cultura. De tentar usar um pouco disso, tudo o que aprendemos, em prol da comunidade. De início, eu acho que é importante para três elementos, podemos dizer assim, né? Que para mim, como pessoa, para minha comunidade, como uma sociedade e também para a sociedade branca, por eu estar dentro da sociedade mostrando um pouco da minha cultura, da minha realidade. Leis não faltam. Hoje, a luta dos índios é para que elas sejam de fato cumpridas. A questão da lei ainda é falha. Não é falha só para nós indígenas, é falha para praticamente todo o Brasil. E isso é falha para o Brasil, nas capitais principalmente, imagina uma comunidade indígena lá no interior do interior. O que precisa ser feito, eu acho, para mim, é mais fiscalização geral. Fiscalizar em tudo. Para que se possa fazer o que está escrito, né? O anseio é também por mais justiça, por mais igualdade. Você se identificou? Pois é, ser índio é ser Brasil. Na nossa percepção, o Brasil, ele cresce e ele se enriquece na diversidade. Na diversidade cultural, na diversidade linguística, em todos os sentidos. Nós achamos que o Brasil, ele se torna maior e melhor na medida em que essas diferenças são reconhecidas. Eu sou brasileira, eu bato no peito de dizer que eu sou brasileira. E a gente tem muito orgulho de ser indígena. Há uma mediação sobre o povo indígena, que eles falam, o indígena tem que estar na floresta, tem que estar com cocá, tem que andar pintado. Não é assim. Nós pintamos para enfrentar, para lutar pelos nossos direitos. Então, a gente tem muito orgulho de ser o que somos e somos raízes dessa terra. E a gente está aqui para dizer que existiu. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau.